Então mano, beleza? É o seguinte que vos fala, sou eu o Google e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim ajudar vocês a resolver esse erro do setup do Discord, que ao executar ele, dá esse erro aqui ó. Não foi possível localizar o ponto de entrada e não sei o que lá. E que continua acontecendo mesmo se executar como administrador. Então vocês vão ter que vir pra esse link aqui que vai tá na descrição. Abaixando um pouco vão aparecer vários desses arquivos, aí vocês escolhem um deles que seja de acordo com o seu sistema do Windows. No caso os que não tem nada escrito é pra Windows 32 bits e que tem escrito X64 é pra 64 bits. Caso tu não saiba quantos bits é o teu Windows, clica aqui no botão iniciar, botão direito em cima de computador, propriedades. E aqui vai estar escrito tipo de sistema, sistema operacional de 64 bits. Ou caso de você esteja escrito sistema operacional de 32 bits, é porque o Windows de vocês é de 32 bits. Então como o meu é o Windows 7 de 64 bits, eu vou baixar isso aqui. Daqui se quiser, seleciona o idioma e clica em baixar. Se o download não iniciar é só clicar aqui onde tá escrito clique aqui. Não é necessário, mas se tu quiser pode arrastar ele pra área de trabalho pra facilitar um pouco. Agora é só dar duplo clique nele pra iniciar. Aqui vai aparecer uma janela perguntando se eu desejo instalar a atualização do Windows a seguir. Se você separar esses códigos aqui são o mesmo na hora de fazer o download, é só clicar em sim. E aguardar um pouco. Agora vai ser obrigatório reiniciar o computador, pra fazer isso é só clicar em reiniciar agora. Depois de ter reiniciado é só iniciar o Discord setup de vocês. Daí possivelmente vai pedir pra instalar o .NET Firmwork caso tu não tenha no teu PC. E se não tiver é só clicar em install e não tem problema algum e nem risco algum. Pode ser que demore um pouquinho até aparecer essa tela, então tenha um pouco de paciência. Tendo terminado o download, ele automaticamente já criou o ícone aqui na área de trabalho. E já vai aparecer essa tela aqui, que no caso seria a iniciação do Discord. E pronto, aqui está instalado o Discord de vocês. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa um like, se inscreva e até um outro dia. E até um like, se inscreva e até um like, se inscreva no canal.